Para chegar à final, o Internacional precisou passar pelo São José. Na partida de ida, no Beira-Rio, empate em 0x0. Já no Passo da Areia, mesmo com todo o apoio da torcida, o Zequinha não conseguiu furar a defesa colorada. Melhor para o Inter, que venceu o jogo e garantiu presença na final do Campeonato Gaúcho 2016. Uma equipe que perde uma vez no campeonato, ela vai chegar à final. E foi o que aconteceu. Então chegamos com mérito. Dar os parabéns ao São José, que fez uma belíssima campanha. Um time forte, um time competitivo. O Internacional é o atual campeão do torneio. E graças à dupla de zaga, Paulão e Hernando, pode buscar o sexto título consecutivo. Trabalhar agora, que temos duas semanas decisivas para fazermos duas finais e conseguir o ex-campeonato. Do outro lado da chave, estavam Grêmio e Juventude. Enquanto o time da Serra queria segurar a vantagem conquistada no jogo de ida, o Tricolor tentava reverter o placar. Com este golaço, o Wallace marcou o primeiro. Depois, o Grêmio bombardeou o Ju. A insistência era tão grande que Juliano marcou o segundo. Tudo ocorria como planejado. Até que Roberson, de fora da área, jogou um balde de água fria em toda a torcida gremista. Estou feliz de poder fazer o gol e colocar o Juventude na final, da alegria ao torcedor. Enquanto fazer gol no Grêmio, feliz também, porque mostra que o meu futebol está evoluindo. Porque não é fácil fazer gol no Grêmio. O Grêmio até marcou o terceiro, com bolanhos. Mas o placar não foi suficiente. A gente criou o suficiente, como eu disse, para poder reverter a vantagem do adversário. Mas o adversário se fechou bem, segurou o jogo quando podia segurar. E está de parabéns pelo jogo. Não vou desmerecer a classificação do Juventude. Porque se está classificado é porque tem mérito. Para o Grêmio, faltou marcar pelo menos mais uma vez. E olha que o Tricolor até criou bastante. E poderia ter feito mais. Mas pela frente, encontrou um problema de 1,86m. Na meta adversária, um tal de Elias estragou a festa Tricolor. Eu estava preparado, cara. A gente treinou a semana inteira já pensando nesse jogo. Graças a Deus, eu pude fazer grande defesa, ajudar a minha equipe a sair com o resultado de classificação daqui hoje. Para o Ju, pensar no Inter é obrigação. Mas isso tudo a partir de amanhã. Porque hoje, hoje, ainda é hora de comemorar. Vamos pensar no Inter a partir de amanhã, depois da manhã, até amanhã. A gente tem que comemorar essa vitória. Essa vitória, essa classificação. Podemos dizer assim, essa vitória também brilhante para a final do Campeonato Gaúcho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.